Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo ponto com Mais uma coisa aí ó Que chega lá da China E é o seguinte pessoal Eu já sei o que é e vou falar pra vocês o que é É um outro kit aqui que parece que é pra montar Só que parece ser mais fácil É um kit de um relógio Multifuncional, tá pessoal? Eu me amarro em relógio Então isso aqui é um Um relógio Ou era pra ser Um relógio Vamos lá Eita Olha aí Olha isso aí, é pra montar mesmo Olha quanta pecinha É um kit, tá? De relógio pra montar Era pra ter vindo aqui, né? Mas olha que saiu tudo de isopor DS-3231 É um relógio do tipo do It Yourself Faça você mesmo, dá pra ver, né? E ele tem 15 configurações de menu integrada Você pode definir variedade de função através de botão de toque Por exemplo, o brilho pode ser ajustado Automaticamente De acordo com o ambiente Pode acordar o relógio por voz Deixa eu abrir isso aqui Tá? Pode acordar o relógio por voz É... Também pode ser configurado de acordo Olha aí o display De LED De acordo com a preferência Mostrar o modo de divisão de tempo Ou seja, hora, minuto, segundo Ou hora e minuto Tá? Variedade de efeito aí De iluminação também Por conta justamente desses displays Chegou aqui amassado, ó Né? Fazer o que, né? Correia Optimus Prime Tá aqui Né? Pelo menos não quebrado Então Um display Esse aqui tá bacaninha Dois displays, ó Tem aquela mesma carcassinha de De acrílico deles, ó Isso aqui é legal pra caramba Pra dar uma firmeza E pra ficar com uma carenagem Tem contagem regressiva Tem efeito de animação Tem 16 lembretes também, tá? De feriado Parece ser bem interessante Bem interessante Bem interessante Ele, na verdade Faz quase que o papel De um rádio relógio Sendo mais moderno, né? Sendo mais moderno E mais bacana é isso É legal a gente poder montar O relógio Ó, chegou com os pinos Todos amassados Porque saiu daquele isopor ali Né? Então já sabe Por bem Eu vou tentar Montar Vou mostrar pra vocês O que mais que tem aqui dentro, ó Veja Um monte de pecinha Meu amigo Tem resistor SMD Ih, agora complicou Ih, vai ser muito difícil Isso aqui Porque, pessoal Olha o que tem aqui dentro Não vou garantir, não Vou garantir, não SMD Toda parada aqui, ó Olha isso aqui SMD O micro USB Bateria E o pior tá onde? O pior tá aqui Olha aqui Isso aqui é um chip Olha isso aqui, pessoal Patinha, né? Olha esse chip aqui Pra se soldar SMD É, agora complicou legal Sério mesmo Fora, ó Microfone de eletreto Buzzer Mais coisa SMD aqui Haha Outro micro Olha isso aqui Olha aí, ó É, pessoal Agora É pra chorar É um DS32 Ou seja É, meu amigo A coisa não vai ser fácil Mais um display Cinco displays E a carenagem De Aqui A carenagem tá aqui, ó De plástico Isso aqui é plástico Ou acrílico, né? E O que mais? Tem aí Isso aqui é a placa de circuito Olha aí Onde tem que soldar Olha o que tem que ser soldado, pessoal Vou mostrar pra vocês Desanimou aí, você? Será que desanimou? Bom Bora tentar Só tentando pra gente ver Se a gente consegue, né? Esse é um bom desafio Tudo é SMD na coisa O que mais que vem aqui? Vem os parafusos, né? E vem um pino aqui Eu não sei se isso aqui é um pino quebrado Ou se não é Olha aí, diretora Tem um pino aqui, né? Não sei Não sei onde vai esse negócio, não A gente vai saber Então, meus amigos Minhas amigas É isso Já volto com ele E vamos agora Tentar soldar Eu não vou fazer time lapse disso aqui Ok? Justamente porque tem muito SMD Vai demorar muito Mesmo que seja um time lapse E eu volto com ele soldado E vendo se essa parada funciona Então é um relógio aí, ó Lá na bangut.com Vem com o cabinho USB, ó E relógio modelo DS-3231 Tá, pessoal? Plaquinha bacana de circuito impresso, hein? Bem bacaninha Vamos lá Tá? Vamos lá Voltando, pessoal Olha aí Conseguimos montar Todo SMD Deixa eu ver aqui Se tem uma luz pra mostrar pra vocês Ó Diferente Diretora, mostra ali, ó Capacitores eletrolíticos SMD Pessoal, tudo SMD nessa parada, tá? Sério mesmo Olha aí STM DS-3231 Que por isso que é o nome do relógio Diretora, mostra de perto lá Eu não tirei ainda É... O fluxo Mas, pessoal Ó Mas a verdade é Foi fácil Foi fácil montar Ok? A única atenção maior É com o STM Que é esse aí aqui Já que A gente tem que ter atenção Pra não dar curto-circuito Nos terminar dele Ok? Vem microfone de eletrônica Tudo aí, ó Tudo soldado Pessoal, é muito bonito o relógio, cara É muito bonito esse relógio Diretora, pera aí Antes de apagar a luz Mostra aqui Pessoal, ó A gente agora terminou A montagem eletrônica E tem isso aqui pra montar, né, diretora? Aqui, a carcaça dele, ó Ele acompanha a carenagem, pessoal A diretora tirou aí, ó Os plásticos e tudo Que acompanha o acrílico Olha que bacana Que bonito Transparentizão Vem um fumezão aqui, ó Tá? E por aí vai Vem os parafusos E agora Apaga a luz aí, diretora Vamos ver Olha aí, pessoal É muito bonita essa parada aí São quatro e pouco da manhã São quatro e pouco da manhã, tá? Tá errada, ó Mas sábado é Saturday Happy Birthday Mas não é meu aniversário hoje, não Mas a gente ainda tem que configurar O relógio Olha aí Mas ele faz scroll E E tudo mais, ó Meia-noite, 11 Ele mostra segundo A gente tem que configurar ainda Mas Pessoal, olha a luminosidade da parada Olha aí 27 graus Ele calcula A temperatura Dia 1 do 1 Mas não é Tá? Pessoal, achei muito bonito Vocês estão vendo E eu recomendo Fortemente Sabe por quê? Aqui no Brasil Pra comprar um rádio relógio A gente gasta 200 pau Esse aqui é 70 reais E Pessoal, ele aceita até comando de voz Pessoal, até comando de voz É que eu ainda não configurei Mas é tipo, fala assim Levanta Porque ele apaga Ele diminui a luminosidade Tá? Ele é É top das galáxias Como diz a diretora aí Entendeu? É isso, pessoal É isso aí que eu queria mostrar pra vocês Ó E é muito bonito Eu recomendo Valeu Banggood E Fiquem com Deus E Melhor hora Para todos nós Que o Zika vírus Vá pro inferno Goodbye Tchau